E aí galera, beleza? Eu sou o Velho e bora pra mais um vídeo! Galera, vamos aqui terminar aquele evento da Plaza Construction aqui no Truck Simulator Ultimate, hein galera? É isso aqui, já vamos entrar no online aqui, aqui clicando... Vocês não acham suspeito, galera? Sempre tem 8 mil e pouco jogador no VIP e sempre tem mais de 20 mil nesse servidor e você nunca acha ninguém, né? É suspeito, não é não? Enfim, vamos lá, vai! É galera, tô meio sumidão aí, postando um pouco, vou ver se eu consigo melhorar essa frequência Ah, esqueci de selecionar um caminhão, vou escolher um caminhão e já vou entrar aqui, peraí Ah, pegar meu baú aqui, deixa eu ver se já tá liberado o baú de hoje Não tá ainda, meu Deus do céu, ai! Mas ó, selecionei o Actros de... Actros não, falei errado O Volvo de dois eixos, o FH21 lá Vamos já entrar aqui pro evento do Plaza Será que eu vou conseguir companhia aqui? Ah, é o cara com FH também, mas é o 2010 FH16 2010 Los Campeones Vamos ver se vai ficar só esse cara aqui, se vai entrar mais gente aqui, beleza? Então, daqui a pouco eu vou hora, tio Mi É isso aí vai eu e esse Los Campeones aqui, é isso aí, vamos lá Galera, se vocês ouvirem um pouquinho de barulho de chuva aqui, é que logicamente tá chovendo onde eu moro, então... É por isso o barulhinho Olha lá, Azumira É, Azumira... É isso aí, vamos lá Vai, vai, Fih, carrega, o que que aconteceu aqui? Vai, Zux, o que que acontecendo com o servidor de vocês aqui que tá tudo bichado? Aê, olha lá, três horas Vamos, pareceu que vamos carregar um perfil, não sei do que aqui Eu nem sei do que é, mano, mas enfim Deixa eu ligar aqui a bagaceira O cara já tá saindo, ó, milhão aqui É isso aí Olha lá, já tá puxando aqui as coisas, já? Ué, não tô entendendo nem mais nada Ah, já tá aqui, ó Essas barras de aço É isso aí, olha lá, ó As barras aqui, ó Olha lá, meu porra, vamos, tio Loco O gráfico teve que dar aquela baixada monstra, né, galera? Que vocês tão ligado que o jogo... Ai, meu Deus, eu ia ter pulado errado aqui E agora? Será que vira lá na frente? Ah, vou ter que ir aqui mesmo Opa, opa, opa Nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Ei, o véio fica marcando aqui que sei lá o que aconteceu Vou ter que ir na contramão aqui, não dá nada não Galera, olha aí, mas tá travando, hein Meu Deus, esse jogo não melhora, cara Nossa É isso aí, Zumbi Isso aí, sempre falando o caminho pra nós Sempre 100% É isso aí, mano Mas aí o jogo não tá melhorando, galera Não melhora, cara Nossa, fica cada vez travando Mais, mais pesado Mas enfim, vamos Eu quero acabar logo esse evento aqui Porque, né, cês tão ligado Eu já... Já que eu comecei Eu vou acabar esse evento aqui E é isso Depois vamos ver se sai uns jogos mais da hora Mais topzera Que tá pra lançar aí Tá pra lançar o Universal Truck Simulator O Truck Simulator of Europe Lá também Já tá pra sair Vai, vambora Vambora Que aqui é meio embaçado pra atravessar Se os caras relaxam e sai voando aqui Cês tão ligado, né Eu tenho um vídeo aí Que pra sair desse porto aqui Rapaz, deu trabalho, hein Nossa Não conseguia sair, galera Eu ia sair Os carros encostavam Eu saía voando Que nem doido Mas enfim Vamos aqui sim Bora com o nosso FH21 Não corre tanto Mas pelo menos não balança tanto Que nem o outro, né Mas enfim É isso aí Topzera Olha lá 100 por hora Já tá chegando a 100 por hora aqui já 100 por hora É isso aí, ó É De boinhas Esse aqui eu nem coloquei GPS no meio Acho que eu nem coloquei Os acessórios nesse aqui, galera Uma vez que eu tinha feito A tunada dele aqui Eu fiz só por fora Mas é isso Galera Eu até Tava querendo mandar aí Nos comentários Na comunidade Pra saber Que tipo de vídeo Que vocês estão querendo assistir, galera É porque Às vezes eu tô postando uns vídeos aí Não tá dando muita visualização E eu queria saber Eu dei uma conversada Com o Hanon Games Ele falou pra eu começar a postar Que nem ele faz Novidade dos jogos E tals Assim Não é muito minha cara de vídeo Olha lá, galera Tô a 125 por hora Enquanto será que vai chegar o bichão aqui Vamos ver, hein Olha lá Bichão tá correndo Ai, meu Deus Eu vou bater aqui Ai, deixa eu frear Tô alcançando já os campeones aqui Isso aí Então Ele até me falou Ele falou Ah, volta Aí, Fih Vambora, vambora Vai, vai, Fih Os campeones Vambora aí, Fih Ele bateu Ele bateu, mano Pegou o caminho errado Aí, tio Mas enfim, galera Cara, esses vídeos Esses vídeos de novidade Opa, o que tá acontecendo aqui O que é isso aí Tô entendendo é mais nada Mas tudo bem Eu nem vi onde eu bati Sei lá o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas o que aconteceu Não é isso que aconteceu Mas então, galera Eu queria até meio que ver Se vocês estão afim de assistir gameplay Se estão afim de Olha lá Deu uma engasgada Monstra Ei Azucos Games Eita Aí fica difícil, né Eita Nozes Mas enfim Eu até ia perguntar pra vocês, galera O tipo de vídeo Que vocês estão querendo assistir aí Que aí o véio vai trazer O que vocês querem assistir Tá ligado Então é isso Eu fiz um vlog bem ruim aí Do WTDS Ficou realmente uma porcaria Mas enfim Opa Tô dando umas esfoladas no bichão aqui Eu tô testando, galera Tô testando Tô trazendo uns vídeos novos Eu trouxe aquele vídeo do Testando jogo bagaceira Lá da Play Store Parece que o pessoal gostou Mas também não deu muito A visualização Mas enfim É, não dá pra esperar muita coisa Meu canal tem 2 mil inscritos E 2.300 inscritos aí Então não dá pra esperar Muita visualização Mas enfim Era pra tá melhor Era pra ter sido melhor Eu acho que é porque Eu diminui muito Opa Esfolada no caminhão aqui Eu diminui muito a frequência, galera Aí o YouTube dá uma capotada E dá uma cortada Nas nossas pernas Mas enfim Eu vou ver se eu começo a postar mais Mesmo que não seja Eu vou testando vídeo novo Eu vou fazer vídeo de novidades Aí que eu acho que Vocês gostam bastante, né Falando as novidades Que o jogo tá lançando E tal Eu só não sei muito bem Onde eu vou pegar As informações que a galera Pega aí Mas enfim Vamos ver Então os caras que é mestre Nisso aí Que é o Hanon O Gamerspace Ixi, os caras É ninja já Mas eu vou aprendendo Eu vou aprendendo É isso aí O velho vai aprendendo Aos pouquinhos Vai ficar tudo bom Eita nóis Olha aí O jogo travando Engasgando Rapaz Será que vai valer a pena Fazer esse plaza aqui? Mano do céu O Fabio Amada Que é um cara Que eu Um inscrito aqui do canal Que eu troco ideia com ele A gente troca ideia por e-mail Olha isso Meu NPC Rapaz Vocês tem ideia A gente troca ideia por A gente conversa por e-mail Galera Muito louco Ele tava me falando Ele já acabou esse evento aqui Faz tempo até Se eu não me engano Acho que foi o ano passado ainda Ele nem Antes da virada do ano Ele já tinha acabado Esse evento aqui E ele me falou Que realmente O outro evento Da ponte lá Foi muito mais da hora Que esse O trecho era mais legal Mas esse aqui Tá meio bagaceira mesmo Viu? Ai ai É que o jogo Tá bagaceira né galera O jogo tá meio Sei lá Parece que o jogo Tá meio que abandonado Não sei se essa é a palavra certa Porque os caras Fez uma atualização agora Mas enfim Colocou umas coisas Ai ai Outra engasgada Outra engasgada Aí o NPC sumindo Ai meu Deus Que assim Os caras fez a atualização né Eles fez o negócio do inverno aí Que colocou aquela neve Que fez o jogo travar Mais que não sei o que Mas Cara Melhoria do jogo Pro jogo rodar mais liso Pro jogo rodar melhor Pro jogo rodar em outros aparelhos Os caras não tão fazendo E é isso que a gente queria Entendeu? Cara Mapa Beleza Eles já deram uma otimizada no mapa Agora clima Cara Ficar colocando clima Nada a ver Nada a ver Eu vou Eu vou acabar esse evento aqui Que esse eu acho que é a parte 3 Eu vou fazer essa parte 3 Vou fazer a parte 4 Opa Acabou meu combustível galera Eita nóis Eu nem me atentei com combustível Ah verdade Agora Ah só esqueci disso mano O combustível Antigamente Quando você sempre começava um frete novo Seu combustível Ele já Automaticamente Era Ele já era Enchido Nossa que palavra feia Seu tanque já era completado Já de combustível Então se você sempre começava uma viagem Com o tanque cheio E agora eu nem me atentei galera Eu fiz uma viagem que esse caminhão faz muito tempo E deixei o tanque meio que vazio Aí eu nem olhei aqui o combustível E agora acumula galera A hora que o combustível acaba O tanto que fica da última viagem que você fez É o tanto que você tem de combustível Então o meu acabou aqui Aí vocês viram Mas é fácil É só comprar aqui Ele não tem aquele sistema de guincho Que você tem que ir até num posto Sabe Aquele esquema todo Todo modificado Aí é isso aí Mas enfim É Valeu da experiência Nossa eu tenho que lembrar Mas é o que eu tava falando galera Eu vou gravar esse aqui Aí depois eu vou gravar a última parte Sai da frente Que eu quero passar Mano Cara vai devagar na esquerda Mano Isso aí é o pior Não seja esse tipo de motorista Cara Não vá devagar na esquerda Meu Deus do céu Enfim Vamos aqui Eu vou gravar essa parte 3 Vou gravar a parte final E não vou mais trazer esse jogo galera Sinceramente Pra vocês Enquanto não sair uma atualização decente Eu vou dar uma Uma desligada desse jogo aqui Beleza Até porque Tá pra sair jogo muito melhor Que é o Universal Truck Simulator E o Trucks of Europe 3 E eu vou focar nesses dois Inclusive eu vou ver Se eu trago alguma novidade deles aí E vamos ver o que que dá É que assim O Truckers of Europe 3 Que é o O Truck Simulator Europe 3 aí Que o Brasil colocou esse nome Mas que ele chama Truckers of Europe 3 Ele Na verdade Ele tá Com problema Com o meu celular Meu celular é Xiaomi E quando você liga o gravador Independente de qual gravador seja Aparece aqueles quadrados lá Que eu falei pra vocês Até que no meu vídeo Eu começo a aparecer O Gamerspace Ele até mandou um e-mail Pra mim lá pros caras Conversou com os caras Pra ver se conseguia arrumar isso aí Galera Deixa eu pôr a câmera externa aqui Vamos ver aqui Olha aí Olha lá Ah mano De novo Olha lá Não tem nada Cara De novo Tá bugado Nossa Olha lá Não tem nada Aí fica difícil né Como que você vai fazer um evento aqui E você não vê o que que tá acontecendo Só fica esse chão branco aqui Ah cara Ah não mano Ah não Ah não Azucs Aí não dá né Aí ó O negócio Só vai aparecer depois Não tem nada Ah mano Nossa Aí é isso Olha lá Já tá ficando pronto o plaza Olha que topzera A parte 3 do bicho Que é isso aí Mas você não vê o negócio construindo Você chega O negócio tá tudo em branco Azucs Pelo amor de Deus Mas enfim galera Travou aqui será? Ué Travou Ah não Cara Ah Aí você tá tirando eu né Olha isso cara Olha esse jogo Vê se tem condição De jogar um jogo desse galera Não dá velho Não dá Olha isso Travou o negócio Não vai Ai Deus Aí fica difícil né mano Não vai galera Travou Não anda o bagulho Ah Não acredito Não acredito É galera Saí do jogo Voltei aqui ó Ele deu que eu completei Mas eu nem sei se eu ganhei o dinheiro Olha lá Tá completo A missão completa do plaza Ah não Esse jogo tá Tá muito louco Galera Esse jogo tá muito louco Nossa Eu me despeço aqui desse jogo Porque eu não vou trazer mais Enquanto eu não tiver uma atualização decente pra esse jogo Eu não vou trazer mais no canal galera Ah não Ah não Ah não Ah não Ah só estresse com esse jogo Véi Isso é louco Ah pelo amor de Deus Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí O véi cabreiro aí Com a Zooks Games Com o Truck Simulator aqui Ultimate É isso É o Ultimate mesmo Não trago mais galera Só depois que você tem alguma atualização legal Belezeira É isso aí Acabou o evento E acabou o vídeo desse jogo aqui Pelo amor de Deus Eu vou trazer mais isso aqui não Ah Se você quer ver o véi cabreiro aí Se inscreve aí no canal Demorou? É isso galera Tamo junto Valeu Falou Tchau